Acionando o Divino, olha a Xepa, olha a Xepa, o Divino tá na Xepa hoje, ali próximo ao Bernardo Sayão, na Fama, tem uma feira que acontece toda segunda-feira, porque os feirantes venderam a semana inteira e aquilo que eles precisam, aí faz um queimão ali, porque a partir de amanhã eles começam a renovar o estoque nas feiras. E o Divino tá comendo uma banana, mas já acabou a Xepa ou ainda tem, Divino? Ô Luares, ó, confundi a banana com o microfone, ó. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá ligado na Record Goiás, a feira não acabou ainda não, ô Luares. Diminuiu a movimentação, porque começou muito cedinho, 5 e meia, 6 horas da manhã, mas tem gente aproveitando aqui os últimos momentos. Ó, o pessoal que tá assistindo em casa, vai até 2 horas da tarde, 2 horas o pessoal desmonta as banquinhas, vai embora. Por que que eu tô aqui na feira, por que que eu tô aqui na banca da banana do Luiz, ô Luares? Vou explicar o motivo. Na feira da Xepa geralmente é mais barato, por que? Eles compram os produtos, as frutas, as verduras, na Ceasa, pra vender durante a semana. O que não vende, claro que são todos produtos, né, de boa qualidade, não tem nada amassado, tudo conservadinho. O que não vende, vem pra feira da Xepa, nós estamos aqui na feira do setor fama. Por que? Porque senão vai perder. Aí eles colocam preços mais baratos. Só que quem vem na feira da Xepa atrás de uma banana mais barata, ô Luares, vai dar com o burro na água, viu? Não tá mais barato não. A banana tá cara no supermercado, a banana tá cara na feira e na feira da Xepa também. Sabe por quê? Porque o que põe aqui vende, meu amigo. Não tá sobrando banana pra quem quer. A banana aqui em Goiás, a produção caiu, tá vindo banana do Rio Grande do Norte, vindo banana do Espírito Santo. Tá cara a banana, né, Luiz? E o que põe aqui tá vendendo. Tá cara o Luares, assim, nós estamos com um pouco de dificuldade pelo seguinte, porque o clima mudou muito, né? Assim, a época, a chuva também foi muito pouca esse ano e faltou o produto e vem muita mercadoria de fora agora. Da Bahia, vem do Espírito Santo, vem de Santa Catarina, vem do Rio Grande do Norte. Então, assim, vem de várias regiões agora, vários estados. Então, assim, aí ficou, assim, um pouco difícil pra trabalhar. Então, nós não temos como fazer promoção agora, no momento. Porque o produto tá chegando muito caro. Inclusive, essa semana passada pra cá, ela foi encarecer mais um pouco ainda. Então, assim, nós temos um pouco de dificuldade, sim, agora, no momento. Ó, inclusive aqui, ó, a dúzia dessa aqui tá R$ 25,00. Não é o cacho, não, minha gente, é a dúzia, viu? Vai contar 12 unidades, tá R$ 25,00. Já a bandejinha ali, ó, da banana maçã, banana prata, R$ 10,00. Mas não é de tudo ruim também, não, porque tem outras frutas que aí estão mais baratas aqui na Feira da Xepa, aqui na banquinha do Seu Luiz. Vamos mostrar aqui, Sidney? Ó, essa bacinha de uva aqui, por exemplo, ó, o quilo durante a semana, R$ 25,00. Mais ou menos R$ 15,00 uma bacia dessa aqui. Na Feira da Xepa tá por R$ 10,00. Então tá compensando. Agora, Luares, eu quero saber se você sabe que fruta que é essa aqui, ó. Porque eu nunca tinha visto na minha vida. É a Chachairu? Repete aí, Luares. É a Chachairu, me parece que o nome é esse, não é? A Chachairu, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E ela é gostosa, viu? Eles cortaram aqui, eu comi um pedaço. E essa aqui, ó, Luares, vamos ver se adivinha. Essa aí é... Um bu? Não, não é um bu, não. É? É um bu? Como que chama essa? Olho de dragão. Não, essa aí eu não conhecia não, viu, Divino? Dizendo eles que é do Cerrado também, Luares. Essas frutas aqui, ó, elas estão mais baratas, viu? A banana não tá compensando não, mas essas aqui estão mais baratas. E aí tem verdura, tem outros produtos aqui, ó. Que nem, por exemplo, pacotinho ali na frente, ó. Vou pedir o Sidney pra me acompanhar. Tem pacotinho ali de verdura, de cebola, de batata, de pepino. Que é cinco reais, né, na feira, durante a semana. E aqui tá saindo três pacotinhos por dez, ó. Você escolhe três pacotinhos desse aqui, paga dez conto, ó. Leva pra casa. Tá compensando então, hein, amigo? Três por dez aí, gente. Três por dez aqui, ó. A feira vai até duas horas da tarde. Você que quer vir aproveitar aqui no setor fama, então venha. Vamos ver se eu consigo falar ali com o Freguês, ó. O Freguês tá ali escolhendo os produtos que ele vai levar pra casa. Boa tarde, tamo ao vivo no Balanço Geral. Como que a senhora chama? É, vã. Da outra vez que vocês estiverem aqui, todo mundo me enviou na história. Ó, a senhora ficou famosa, então. Porque, ó, vi a senhora lá na feira. E a senhora tá comprando o que hoje aqui? Ah, é o que eu gosto. É pepino, abobrinha, giló, é tudo. Verdura. A senhora é freguês, a assídua aqui da feira compensa, né? Valor aqui é bacana. Tem mais de cinquenta anos que eu frequento aqui. Ó. E a senhora deixa pra vir esse horário mesmo, mais finalzinho? Ah, eu acho que vim às dez, né? Mas hoje não deu certo, vim mais tarde. Tá certo, então. Obrigado. Boas compras aí, viu? Obrigada. Tá aí, Olores. Feira da Xepa aqui no Setor Fama. Quem quiser aproveitar, dá pra aproveitar ainda. Quem quiser deixar pra semana que vem, toda segunda-feira, a partir das cinco e meia da manhã, o pessoal já começa a montar as banquinhas. Tem banquinha de pastel frito na hora, tem banquinha de queijo, tem de tudo aqui. Olha aí, essa feira fica bem próxima ali a Bernardo Saião, né? Na praça ali do Setor Fama. Gente, aos sábados, essa feira tem uma farinha temperada lá, com bacon, com galinha, essa coisa toda. Mas uma farinha maravilhosa. Tem que contar o atendimento, aquela gente bacana que a gente encontra aí. Aquela pipoca aí, sabe aquela pipoca, Yuri? Aquela doce, aquela grandona, assim, ó? Gente, vai ser uma pipoca lá maravilhosa, né? Aliás, é uma feira super bacana. Você pode economizar na segunda, né? Divino, obrigado, viu? Aquela chachairu, ela é bem gostosa, né? Tem uma semente, né? Você vai comer o que tá em volta dela ali, ó. É muito gostosa mesmo. Obrigado, Divinão. Ó, essa hora tá terminando ali. Você chega lá, é fácil de você negociar com o pessoal das bancas lá, viu? Obrigado, Divino. Um abração, viu?